Em memória de todos os moleque que nós conhecia Que perderam suas vidas por consequência de crime Humildes e agressivos, resgate das ruas Lágrimas com sangue Eu vi o sangue escorrer em poçar Após vários disparos, imagem do cenário A mãe do favelado, chorando, relembrando Como era bom sua companhia, mesmo sendo do trabalho Virado por vários dias, não interessa parceiro Só que o coração de mãe não merece sofrer tanto E nós estourando champanhe, madrugada nas vilas Bebedeira só chega louco, disputa entre quem Mais carne de pescoço, obdesta sinistra Eu não vou moscar na área Se um toca outro vigia e que Deus guia a caminhada Quebrada Anarquias onde os loucos não se entreguem Apesar de sangue e guerra, aprendi muito com ela Respeito nas minhas rimas, todos que sofreu Nas ilhas que aprendeu nas correrias Que não tem preço a vida Pelos erros do passado, tô pagando parcelado Os jurados não contentou de me ver Só no fechado, eu não vou ser mais o frustrado Mano, eu ergo a minha cabeça Peço a Deus pra não deixar me levar pela incerteza Me abater pelos problemas, ser refém desse sistema Abraçando com as ideias que pregam na nova era Jamais É nóis favela, VM, cena do louco E só pra variar, mais um rap nervoso De forma consciente, sempre pra abrir a mente Que se exploda, quem não curte escuta, mas não entende Relatos são narrados em letras simplificadas Pelo fato de ser vítima de uma educação precária De um governo egoísta, fascista que nunca muda Sonhos, oportunidades tiradas por sanguessugas Que as consequências é tensa e violenta E violenta frieza nas decisões, sobrelotando as gavetas Sobrevivendo a dor, opressora do inferno Nem vem pagar pra quem na fé Na rua os veneno, entendimento pros meninos Menos favorecidos, desprovidos de ensino Peritos e homicídos, eu não creio em mudança Hoje eu não estaria vivo Só Deus pode julgar quem morreu ou não bandido Trazendo a mensagem do mais alto prejuízo Quer perder a paz em vida, morrer longe de Cristo E pros que ainda não sangraram nessa guerra fria Proverbos, capítulo 20, versículo 22 Não digas, vingar-me-ei do mal Espera pelo Senhor, que Ele te livrará É tenso, né irmão? O peso das palavras é escrita nas antigas Hoje ministradas no rap, no ministério Unção divina, armadura pros que creem Abraça e cegatria de espio, se renuncia E revive a vida, não se entreguem aos convites Do mundo, olhe pra cima e veja Que mesmo seja por entre as dades Do orgulho, das maldades Trancadas por vaidades, parceiro também passeio Onde se encontra o receio do tormento Das broncas, minha responsa registrando As consequências da desordem na quebrada Lágrimas com sangue e os cadáver perfurado A droga do governo já não faz minha cabeça Viajo nas palavras de Cristo pra com as ovelhas Percebo que cada vez tá mais cruel A sentença das cobranças de réu não é troféu O crime é o labirinto, ladrão jamais esqueça Jesus é o caminho, cuidado não se perca Cuidado não se perca Jesus é o caminho, cuidado não se perca